Eu tô gravando e o Vitor não tá aqui, o Vitor saiu, o Vitor foi ali pegar alguma coisa e eu tô fazendo bagunça. É bom, né, cara? Hum, deixa eu ver o que eu posso mexer aqui. Ah, gente, se delinhei! Ai, chegou, gente! Galera, tem que brigar aí. Fala, galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak, bem-vindos a mais um dia de VEDA. E hoje eu estou aqui com... E a gente vai fazer o desafio. Quem é mais provável? Tag, quem é mais provável? E quem me tagueou foi quem? Glace Couto. A Jé está com ciúmes da Glace. Mentira, Glace é linda! Criador de contendas! Como funciona essa tag, esse desafio? A gente tem aqui as plaquinhas escrito Vick e Jé. E tem algumas situações e a gente vai dizer quem é mais provável fazer isso, que tá aqui na situação. A Jé ou eu. E aí vocês veem a gente se matando mesmo, né? Mesmo! Então vamos lá. A primeira situação é esquecer de desligar o fogão. Primeiro porque eu não cozinho, porque eu não sei cozinhar. Você não está fazendo um miojinho? Não. Segunda situação, peidar em público. Nossa! Admite, dê vergonha, gente. Não é que admite, é que você não peida em público. Você é uma lady. Ladies não fazem. Eu tenho um amigo que pensa que mulheres não fazem nada. Não, você faz... Lança bombons. Tchau, gente. Falou. Rir da própria piada. Eu gosto. Demais. Amassa o papel jumenta. Ai! Quatro. Comprar coisas que não precisa. Obviamente, não precisa nem perguntar. Eu acho que eu também. Oi. Então, sim. Então, tá bom. Oi. Chorar com filmes tristes. Você não chora com filme triste? Às vezes. Tem que ser muito triste pra eu chorar. Eu chorei no Maze Runner. Como você conseguiu chorar no Maze Runner? Só que o povo não viu. Ainda bem. Em que parte que você chorou? Ser preso. Que? Ser preso. Eu acho que você ia ser preso. Você que é louca, não é eu. Ah! Agora vai falar aquilo que eu provoco. Eita! Eita que... Quem cura o sinal vermelho é você. Oi, universo. Oi, gente. Ai, fui mesmo. Ai, contei. Ser atropelado por um ônibus. Eu, muito. Eu, muito. Eu olho os carros, qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Quando não tropeça, uma outra coisa acontece. Se tornar famoso. Vitor famosinho, né, gente? Oi. Tá usando azul, coisa que não é muito normal. Azul é o que que eu falei? Cor da autoestima. Gente, o azul é a cor da autoestima. Não. Fazer drama. Eu faço também, mas eu... Mas eu sou mestre. Gente, eu sou... Universo. A gente é que me aguenta, meu. Mentira, não aguenta, não. Às vezes a gente briga, tá? Daí... Acontece. Ficar irritado com coisas pequenas ou bobas. Ah, eu também fico, né? É, acho que nós dois. Eu fico mó em gritar. Próximo é sobreviver aos Jogos Vorazes. Eu, cara? Eu sobreviveria aos Jogos Vorazes. Eu sairia do... Terminou a contagem e tô morta já. A não ser que eu visse um cogumelo. Se eu visse um cogumelo, eu tenho um beijo de cogumelo. Ganhar o BBB. Eu ia ganhar. A Jéia manipula... Nossa! O que que você tá falando? Brincadeira, ela ia vencer com essa personalidade dela, assim, exótica. Gritar com objetos inanimados. A Jéia também... Você não grita, não? Ai! A Jéia hoje, gente, ela passou uma vergonha na hora que eu fui buscar ela, que ela começou a gritar dentro do meu carro, sozinha, assim. E daí a menina tava passando na rua e viu. Ele ficou rindo. Aí ela fez assim. Sabe? Eu não sei. Então a Jéia, ela grita. Não precisa nem ter objeto, ela tá gritando. 14. Chegar atrasado. Como assim? Ah, você para! Atrasado sempre é eu. Pode perguntar o Matheus também? É, eu vou buscar a Jéia, ela tá lá tomando banho ainda. Eu ainda estou procurando alguma coisa. Ah, esquecer aniversários. Sim, né? Ah, você nunca sabe, né? Eu só sei o meu. É, você tem que amarrar uma fitinha vermelha. Nossa, essa é a ver, hein? Você tem que usar esse negócio da fitinha? A última vez que eu ouvi falar disso foi no de vida da Mônica. Eu chamo de idosa. Chorar em público. O que é, você? Eu? Eu cuido que eu chorei em público. Quando? Quando que eu chorei? Eu choro em público? Não, é mais provável. Não, eu espero que o Gazzoub tem uma D alguma coisa aqui, uma D. Como que eu chorei? Não sei. Ah, não que eu vim, eu tô falando. Não, é mais provável você chorar em público do que eu. É, apesar que eu não tenho muita vergonha na cara. Casar por dinheiro. O que? Só desses. Ah, é rico. Fui, gente, casei. É rica? Casa com o Mister. Pode. Esquecer algo importante. Olha a vida. Não, você acabou de dizer que esquece aniversário. É importante, você também. Você esquece as coisas. Ai, cadê minha chave de casa? Ai, ficou lá no parque. Liga a porra! Cadê meu celular? Ninguém riu. Ficou no banco. Cadê meu livro que eu pestei do Vitor? Ficou em casa. O que mais? Pare de numerar. Eu posso continuar eternamente aqui. Rir no momento errado. Não pode, gente. Tá silêncio, assim. Alguém falou alguma coisinha, eu tô rindo alto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Eu acho que nós dois somos pessoas proativas. E a última é cuidar do outro quando você tá doente. Eu acho que a chefe que eu... Eu cuido. É... Eu cago. Realmente. Não. Era uma vez. Ele ficou doente. Ela não foi brusca. Ah, não vai contar. Eu não caguei nas calças, gente. Não sei se vocês querem saber. Mas a enfermeira queria colocar ele pra fazer totô. Ai, deu seis horas. Ele tem que fazer totô. Parei, gente. Já chega. Foi isso. Acabou de perguntas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Jé. Que não tem vídeo, mas se inscrevam. Me desculpa, gente. Que o dia vai surgir. Eu vou gravar. Mas sigam lá a minha página. Ah, verdade. A Jé tem uma página no Facebook. No meu canal. Que ela posta mensaginhas, assim. E desenhos e coisas. Tipo o Me Chama Antônio, sabe? É, tipo o Chama Antônio. Gente, quero conhecer o Me Chama Antônio. Se vocês souberam, tiveram algum contato com ele. Curtam e sigam e façam tudo aí. Que vai estar os links todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Se inscrevam no canal. Até amanhã. Tchau. Tchau.